Meu nome é Janine e eu vou contar para vocês a experiência que eu tive em uma limpeza que o Rodrigo fez na minha casa. No começo eu senti uma energia se aproximando e entrando no meu quarto e no momento que essa energia se aproximava de mim, eu senti o meu corpo vibrar. Eu senti também uma brisa leve passando, eu percebi movimentações no meu quarto. Teve um momento que eu senti uma pressão muito forte no meu frontal e essa pressão se espalhava pelo resto do meu corpo e então eu não conseguia me mexer. E eu não senti medo em nenhum momento. E alguns segundos depois, no lado esquerdo, eu senti uma presença muito forte. No meu lado direito eu senti uma presença diferente, uma presença mais sutil. E depois disso eu senti como se um véu fosse passando por cima do meu corpo, por cima de mim. Eu senti como se eu tivesse algo nas minhas mãos. Eu não consigo descrever o que era, mas era como se eu estivesse segurando alguma coisa. Nos meus pés eu também senti uma brisa, algo diferente. E eu também senti como se partes específicas, pontos específicos do meu corpo fossem tocados. E eram pontos de chakras. Parecia que esses pontos estavam sendo limpos, estavam sendo energizados, harmonizados. Como eu fiquei de olhos fechados o tempo todo, eu tive uma imagem mental em fração de segundos. Era um preto velho, ele estava com um chapéu branco, com uma roupa branca, estava fumando um cachimbo. E foi muito rápido. E eu acredito que essa limpeza foi muito mais profunda do que eu imaginava que seria. Foi algo além de limpar apenas a minha casa. Foi algo que eu sinto que me mudou internamente. E eu tive uma sensação de paz, uma sensação de alívio. Eu sentia meu corpo flutuar em alguns momentos. Foi uma experiência muito interessante, uma experiência muito diferente. Foi muito bom. Então fica aqui o meu relato. Fica aqui o meu muito obrigado ao Rodrigo. E um abraço à família Spooky. E um abraço. Obrigado.